Fala pessoal, eu sou o Carlos Brossa, se você não me conhece, vou mostrar alguns bichinhos de pelúcia da minha coleção Alguns são réplicas, alguns são originais, aqui ó, eu frazino, esse aqui você conhece? É um desenho animado da Disney dos anos 80, é o maguinho dos Ewoks, né? A Disney tinha os ursinhos Gummy, lembra dos ursinhos Gummy? Olha o símbolo aí Um taz, eu pego sempre os bonequinhos quando eles são muito parecidinhos, né? Na minha coleção Alguns eu já mostrei nos shorts, olha só que legal esse aqui Coyote, legal, né? Gosta do Coyote? Olha esse Mickeyzinho antigo, bem legal, né? O Coyzinho ele é de borracha, não é muito antigo, mas é legal que parece bem com o traço da Disney, né? Se a gente vê, né? Mais um último aqui que eu vou pôr, que eu acho sensacional, que é o gatinho do Marco Antônio Lembra o Marco Antônio? Que punha o gatinho nas costas do gato e ia unhando ele Marco Antônio da Warner Brothers Marco Antônio, Marco Antônio em inglês Tinha essa gatinha aí Não merece seu like? Dá seu like aí Me ajuda a chegar aí aos 3 mil inscritos E aí Vamos lá.